Existem reportagens e reportagens, eu falo daquelas diferenciadas, em que há uma satisfação enorme em fazer parte delas. Eu estou aqui ao lado de um homem, que apesar de ser pequeno no tamanho, é grande na unção. Eu estou falando do pastor Nonatinho. Pastor, olha só, nós temos um projeto que está sendo realizado aqui no centro de Trisidela do Vale, também conhecido como Baixada, uma igreja que está sendo construída. Eu quero que o senhor dê as principais informações e faça um relato, o que é que o senhor quer de fato que a população fique sabendo a respeito de tudo isso. Primeiramente, um bom dia Jorge Henrique, muito bom participar da tua programação. O que eu quero de fato falar para a nossa população, em modo geral, que nós precisamos do apoio de toda a população. Por que? Nós estamos construindo uma igreja aqui dentro do centro de recuperação. Por que essa igreja dentro do centro de recuperação? Porque quando os recuperanos saiam daqui para congregar distante um pouco, corria aquele risco no caminho, ele pegar um cigarro, alguém incentivar a fumar. Então, eu achei por melhor fazer a igreja aqui mesmo ao lado da crínica, porque ele mesmo, aqui recupera e aqui mesmo eles congregam. E como nós começamos a fazer essa obra, de fato está aqui, só pela fé. Nós não temos dinheiro, não temos material, mas nós estamos fazendo porque nós acreditamos em Deus. Pastor, eu percebi o seguinte, olha só, o centro de recuperação é o Bom Samaritano, correto? É, o Bom Samaritano, o Zé Manoel de Cristo, né? Pronto, pronto. Ele fica bem aqui e o senhor, propositalmente, quer fazer a igreja, quer construir a igreja a cerca de oito metros de distância. Justamente para evitar que se a igreja fosse no lugar mais distante, aqui do centro de recuperação, que nesse meio caminho que os recuperandos vão até a igreja, para que eles não sejam aí tentados pelo vício de algum tipo de droga. Ou seja, a igreja bem pertinho do centro. Eu percebo que, de fato, o senhor teve uma ideia grandiosa, mas essa igreja não vai ser construída sozinha. É, com certeza não, né? É, para não correr esse risco do recuperando. Então nós, agora mesmo, nós faz assim esse apelo, para que todo Trisidela, Pedreira, Região, como é conhecido o nosso trabalho, né? Que venha nos ajudar. É, não precisa ser com muita coisa. Você puder dar sem tijolo, um saco de cimento, uma barra de ferro, uma carrada de areia, aquilo que a população puder ajudar, é bem-vindo e nós vamos ficar muito agradecidos por isso. Pastor, não precisa ser dinheiro. O material de construção já vale. Para as pessoas que vão ajudar, elas querem saber o que está acontecendo aqui nesse centro. Então eu vou lhe perguntar, pastor, quais são as principais atividades desenvolvidas aqui? É, realmente, aqui nós trabalhamos, a gente faz canteiro, a gente tem artesanato com eles. Agora a gente vai começar uma aula de violão aqui também, né? Para a gente ter uma banda, tem os instrumentos, só não tem o tocador. E agora já está vindo o professor ensinar aqui também. Tudo isso para ocupar a mente, porque até que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Questão dos horários, tem almoço, tem janta, tem café da manhã aqui, como é que é? Tem tudo, né? Tem um horário para cada coisa, horário de acordar, né? Pela manhã a gente acorda às seis e meia, antes das atividades tem a oração, pela manhã, né? E a pôr da oração tem as atividades, né? E meu dia, oração novamente, né? Oração novamente e a pôr da oração tem o descanso até duas horas da tarde, duas horas voltas à atividade e até cinco da tarde, né? Pastor, pois bem, o senhor já citou tudo isso, eu vou lhe perguntar, esses recuperandos, eles vêm de onde? É, aqui tem pessoas, inclusive tem um do Pindaré, tem de Codó, tem de Vitorino Freire, tem de muitos lugares de longe, né? Inclusive, é os que recuperam mais, é os que são de fora, né? Os de dentro da cidade, muitos recuperam, mas são poucos. Agora, os de fora recuperam mais. E outra situação, são eles que estão oferecendo a mão de obra para construir a igreja. Eles estão, de fato, colocando tijolinho por tijolinho, não é verdade? É, realmente. Esses recuperando, eles não são as pessoas que são aqueles camaradas que estão jogados. Eles têm uma profissão. Muitos deles é pedreiro, que nem tem aqui um que é lanterneiro, trabalha com pintura de carro, outros são pedreiros, né? Então, cada um deles tem uma profissão. É o vício que tem lançado essas pessoas no lixo, né? Mas são cidadãos que, na outra hora, eles trabalhavam. Mas, a partir que caiu no vício, acabou. Como já foi falado, a gente precisa muito da sua ajuda. Você que vai assistir essa matéria, né? Porque sozinho eu não consigo. E até que esse trabalho que eu trabalho não é para mim, mas sim para a sociedade. Somos nós que estamos tirando aquelas pessoas que estão roubando o celular da rua. Porque, quando uma pessoa toma o celular, é para comprar droga, é para vender. Aquele que rouba um quilo de arroz da mãe, a panela, é para comprar droga. E, quando nós tiramos o drogado da rua, nós estamos dando uma paz, um sossego para a nossa sociedade. Então, de fato, quando você, a sua consciência doer e ajudar nós, você não está me ajudando, mas está ajudando a você mesmo. A nossa casa é bom samaritano. E a bom samaritano é uma parábola, né? Que está escrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo 30 e 35, né? Que fala daquele homem que vinha de Jerusalém para Jericó. E quando ele caiu na mão de salteadores, né? E o que acontece? Passou um levita, que era um cantor da igreja, um sacerdote, que era um pastor, e passou de longe. E aí, o bom samaritano, que nem fazia parte da linhagem, ele foi lá, pegou aquela pessoa, levou para a hospedaria, pagou os seus tratamentos. Então, o que eu quero dizer com essa parábola? Faça o mesmo, faça igual o bom samaritano, né? E até me baseei nessa parábola e coloquei o nome da casa. Faça isso, e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muito bem.